Como todos os dias, nós iniciamos com os livramentos do Senhor hoje. Eu quero orar, eu quero orar por essa calamidade. Calma, é o quartel, é o quartel. Ele voltou, só tinha levado um tiro. E os vizinhos começaram a socorrer. Eu ia voltar, mas eles continuaram atirando e vieram com uma arma a punho. Eu comecei a botar a mão na cabeça, moço, socorro e meu esposo. Eles não fizeram nada, eles ficaram de nervoso. Meu Deus, eu perdi o meu amigo. Meu Deus, meu Deus, eu perdi o meu melhor amigo, gente. Eu tô comendo há 27 anos, gente. Não, não, não. Não tinha nada, só tinha gente. Gente, gente, eu nunca ouviu o bebê. Aí é calmo. Eu tô com a própria irmã. Não vamos passar por aqui, fica aqui é calmo, nossa área. Eu vi o quartel. Tava protegido da mesma forma quanto eu vi o de calma. É o quartel. É o quartel. Ele voltou. Só tinha levado um tiro. Eu e os vizinhos começaram a socorrer. Eu ia voltar, mas eles continuaram atirando. Senhor Jesus. Houve o clamor dessa esposa viúva, dessa mãe, que é o clamor de milhões de pessoas que estão vivendo sob circunstâncias totalmente aleatórias, quando o absurdo parece se manifestar com o poder soberano no nosso meio. Tem compaixão. Eu não preciso redundar em palavras. Tu ouviste, tu ouves a voz e o clamor do angustiado, do desesperado, do injustiçado. Tu habitas no clamor desses, cuja agonia é inexprimível. Por favor, Senhor, o marido dela não pode voltar, mas faze a justiça que for pertinente do tamanho da tua verdade. Realiza, para que as nossas consciências não fiquem cínicas, para que a alma do país não fique entorpecida. Porque, como tu dizes, quando a justiça tarda, o coração dos homens se entrega à iniquidade, à violência e à maldade. Por favor, salva-nos disso. Salva-nos desse espírito. Salva do espírito da inconsequência, que é o que está tomando conta da alma nacional. Salva-nos disso. É o que eu te imploro. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos salve de perdermos a nossa própria consciência. Porque a gente está ficando um país cada dia mais cínico. Coisas que no passado deixavam a gente completamente inconformado. Não só porque elas vão aumentando em volume, e a informação delas vai sendo divulgada. Mas nós vamos nos defendendo da catástrofe, cuja solução é sempre procrastinada. E nessa tentativa de defesa, a gente ergue as muralhas da indiferença. do cinismo, da distância emocional, vai matando a empatia, vai dizendo não dá para desenvolver solidariedade, porque senão a gente morre com os que estão morrendo. E a consequência da injustiça praticada diante dos nossos olhos é essa. Ela esmaga o injustiçado e os que com ele estão. E torna cínicos os que assistem. Uns porque já são perversos mesmo. Outros porque não aguentando ver tanta coisa, vão se distanciando. Emocional, afetiva e psicologicamente. De repente, se tornaram pessoas sem emoção, sem sensação, sem coração, sem carinho pelo próximo. Como disse Jesus, é pelo multiplicar dessa iniquidade que o amor vai se esfriando no coração de quase todos. Essa é a psicologia implacável anunciada por Jesus no Evangelho. Portanto, de todas as coisas que se deve guardar, guarde-se o coração, guarde-se a consciência, para que você não se torne apenas um existente sem vida, um zumbi, um zumbi caminhante, sem a pulsão da vida de Deus e da razão do significado da existência no seu próprio coração. É de novo a minha oração por mim, pelos meus filhos e netos e por todos aqueles que disserem amém a essa palavra que eu aqui anuncio.